E agora vamos falar de visagismo, que é uma consultoria especializada para a transformação de homens. Isso inclui a barbearia. E falando em barbearia, a gente apresenta o espaço para eles da Beleza e Companhia com Fátima Sousa. Você vai ver ainda uma promoção especial, que é a quarta em especial. Os homens são sempre discretos quando o assunto é beleza, mas falando em beleza, eles estão cada dia mais antenados. E pensando em oferecer serviços de qualidade, a Beleza e Companhia, que é uma das pioneiras no VAU e no serviço de barbearia, criou uma promoção especial, que é a quarta em especial, não é, Fátima? Queria que você falasse sobre ela inicialmente, fazendo qualquer um dos serviços, aqui ganha um vale-presente. Isso. As quartas-feiras tem uma validade, claro. Vindo fazer qualquer um dos serviços, você vai escolher um vale-presente, um dos serviços. Tanto você pode fazer esse serviço, como você pode presentear. Você pode levar para a sua secretária, para a sua mulher, para a sua mãe, enfim, para um amigo. E esses serviços, eles são super bacanas, porque você pode escolher uma escova, você vem na quarta-feira, faz um serviço, você pode escolher uma escova, dá para a sua esposa, enfim. É uma sauna, você pode dar para um amigo, vir para o Repial fazer uma sauna. As nossas saunas são profissionais, na beira da piscina, olhando para o jardim, é bem bacana. É um outro serviço que você poderia escolher, vindo aqui na quarta-feira, seria uma massagem especial, que é um outro serviço muito bom, porque é muito relaxante. De quando você faz o pé e a mão, você fica deitado numa maca e faz a massagem especial, simultânea. E o outro seria o Fotodome, que é aquele aparelho fantástico, tecnologia japonesa, que vai melhorar a astrológica, que vai melhorar a qualidade do sono, que vai melhorar a questão do estresse, enfim. Esse seria o serviço, seria o serviço que você iria escolher, vindo aqui às quartas-feiras, participando dessa promoção, dessa ação, que é super bacana. Apresentando a barbearia da Fátima e de todos nós, aqui na Beleza e Companhia, tem um espaço para café, que eu acho super aconchegante, ou seja, enquanto espera, veja tudo aqui agendado, mas sempre tem uns 10, 15 minutos para tomar um café, fazer um lanche, né Fátima? E eles acabam se encontrando e tomando um café, tomando uma cervejinha, fazendo um lanche. Já tem mães e pais que trazem os adolescentes que lancham também. Tem carta de vinho. Isso, carta de vinho. Nós temos hoje uma cozinha super bacana com nutricionista e ela dá assistência a esse café também, enfim, é um trabalho bem diferenciado, né? Nós trouxemos um chefe de cozinha para montar esse serviço, fomos também treinados pela Micaela Fonseca. Essa barbearia, ela é bem completa. É tanto no tocante a serviço, porque nós temos N serviço masculino, como o café, salas individualizadas para química. Você não quer ficar fazendo uma química junto com os outros homens, é um espaço bem diferenciado e bem personalizado. Barbearia, cabelo, visagismo, vocês aqui fazem um estudo do que é ideal, né? Por exemplo, é um ano eleitoral. Para os homens que querem ter um estilo mais másculo, ou mais jovem, ou mais velho, tudo isso é adaptado para essa formatação. É, você pode conferir aí na tela esse trabalho que nós acabamos de fazer. Você vê que com um simples corte a priori, que nós fizemos logo o corte, você percebe que nós já alongamos o rosto dele. Nós fizemos uma nuca também que alongava. Então, assim, o estudo do visagismo, ele é exatamente para você melhorar alguns traços. Esses dias eu fazia consultoria de um senhor e ele usava um bigode, aquele cabelo muito branco no bigode, e eu orientei que ele tirasse o bigode. E ele me ligou depois dizendo que recebeu vários, vários elogios. Por quê? Porque o bigode também, além de fechar muita fisionomia, ele é uma barreira. Então, o que nós diríamos para os políticos? Eles vão fotografar e eles vão para o palanque, enfim, eles estão vendendo a imagem dele. Que essa imagem que ele quer passar, que ele necessita passar, que seja uma imagem realmente que passe credibilidade, né? Que passe um homem mais forte, que passe sequência. Que se é elaborada, né, Fátima? Exatamente. De acordo com o projeto. A gente consegue fazer com o visagismo, né? Fazer a nuca, fazer um cabelo de acordo com que esse projeto, né? Que ele precisa passar essa imagem, eu diria. Essa imagem que ele precisa passar. E como a barba está em alta, o visagismo é bom até para acompanhamento, né? Que dá para fazer a manutenção. Fica uma coisa mais organizada, mais limpinha. É, limpo, limpo. Assim, nós usamos hoje no nosso serviço de barba os produtos L'Occitane, que nós temos um ponto de venda aqui na Beleza Companhia, que nós temos, assim, toda facilidade, inclusive com esse ponto de venda que nós temos aqui na Beleza Companhia. E nós treinamos profissionais para fazer essa barba. Então, a gente, eu faço essa consultoria quando o cliente necessita e nós fazemos algo harmonioso. Que mesmo que você fique com a barba, mesmo que você não queira cortar muito o cabelo, não queira mudar a cor do cabelo, enfim. Mas nós fazemos um trabalho que, no fim, o resultado final é muito bom. Ok, então. Tratamento especial para homens. A gente apresentou para vocês a barbearia da Beleza Companhia, que conta com todos esses serviços. Mais uma vez, vamos te ver. Ótimo. Estava com saudade de você. Você sumiu, foi para São Paulo. Mas eu estou sempre aqui. Ok, então. Insight V, formatação 2014.